A cartilha tem por finalidade orientar, em primeiro lugar, a comunidade brasileira no exterior. O desconhecimento, muitas vezes, da legislação local, das convenções que se aplicam no caso da subtração internacional de menores, são todos os temas que afligem diretamente essa comunidade. O portal consular do Ministério das Relações Exteriores, ele tem todas as informações necessárias e a cartilha, por sua vez, está sendo progressivamente ajustada a cada um dos países onde é relevante a participação da comunidade brasileira.